Mequinho Jesus, o chefe do brega Desta vez eu não vou pedir pra você ficar Por mais que seja uma decisão difícil pra mim Você tem todo o direito de recomeçar Pensando bem, talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce tudo que faço errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar Estamos separados Dizem que depois que perde aprendi dá valor Eu estou disposto a fazer o que for Eu só não quero viver infeliz Mesmo estando distante nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem Mas isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais e não vou insistir De que adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Sonho em pensar na saudade que eu vou sentir Se tu não pega uma coisa ruim Quem ama liberta não prende jamais Dizem que depois que perde aprendi dá valor Eu estou disposto a fazer o que for Eu só não quero viver infeliz Mesmo estando distante nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem Mas isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais e não vou insistir De que adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Sonho em pensar na saudade que eu vou sentir Se tudo bem que uma coisa ruim Quem ama liberta não prende jamais Amar eu te amo demais e não vou insistir De que adianta ter você aqui Se você não me deseja mais De que adianta ter você aqui Sonho em pensar na saudade que eu vou sentir Se tudo bem que uma coisa ruim Quem ama liberta não prende jamais A mulher porque estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor Essa é daqui a pouquinho Tamo junto Neguinho de Enxu Neguinho de Enxu é o chefe do brega Hoje nós não tamo lá em Enxu Na cidade de Enxu Nós tamo hoje aqui Aqui em Um minuto Estamos em São Paulo E vamos em frente Abraço aí da Juan Ferreira, Ranieri Design E muita gente Hoje é sextou Sexta-feira é dia dos vendedores passarem na rua Então tamo junto Se beirar 4 mil nós vamos fazer uma carreta top show Beleza pessoal, vamos em frente Que hoje é sextou É dia de É dia do pessoal Pessoal vem todo mundo aí vender O ovo aí na rua Salta aí Abraço Maria Fátima Correia Nossa, muito bom A mulher porque estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Não importa se dizerem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sigo como amante Não me quero como amiga Neguinho 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 é ju Neguinho é sucesso A mulher porque estou apaixonado A mulher porque estou apaixonado Eu saí de uma vez Eu saí de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim Não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos Seus abraços Que acabe tudo Nem amigos Nem amantes Não importa se dizerem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não me sigo como amante Não me quero como amiga Neguinho Viejo Sucesso Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria Mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você Se casando com outro no altar Ao ver você Se casando com outro no altar Momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão E noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Me convidaram Pra assistir teu casamento Eu não queria Mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você Se casando com outro no altar Ao ver você Se casando com outro no altar Momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão E noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Que foi meu abrigo Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama Meu corpo reclama Em pé de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou É isso aí pessoal É Vamos ficando por aqui Em Sorocaba Neguinho deixou O chefe do Brega Manda um abraço aí Para a Nostália Que ele estava passando Um bocado de caminhão De ovo De peixe De tudo aqui É Assim mesmo E também Manda um abraço Para Dauã Ferreira Rony de Souza Também Lá vim do Brega Edson Pachão Toda essa turma aí É Ranieri Design Luiz Cristóvão Maria Fátima Correia Toda essa turma Que gosta do Brega aí Beleza Tamo junto Se beirar 4 mil Tem menos de 15 dias Vamos para a carreta Beleza Lá da carreta É uma hora É Baixa dois CDs aqui Tamo junto Uma hora ou mais Depende do povo Valeu Fui